A menininha chegou no balcão onde eu estava, me chamou a atenção e disse, tio, eu tô com muita fome, o tio tem um pastel pra nós comer. A menininha, eu orei pro menino, antes de eu responder o menino disse assim, tio, pode ser um pastel do lixo, pode ser um pastel de sobra, pode ser um pastel que alguém deixou aí. Nós comem qualquer coisa, tio, mas tá com tanta fome, eu olhei pro aquelas crianças, irmão, falei, olha, o tio nunca viu vocês aqui, da onde vocês vêm? Aleluia, o tio trabalha aqui, nunca viu vocês andando, a menininha disse, tio, cê sabe lá na avenida onde passa o ônibus? Eu falei, sei, eu tava andando lá, tio, pegando latinha e pedindo comida, eu falei, mas você não comeu nada ainda hoje? Ela decidiu, quando acordei de manhã, tinha um pão em cima da mesa, minha mãe cortou o pão no meio, deu metade pra mim, metade pra ele, e nós saímos pra pegar reciclagem. Eu pedi uma coxinha no bar, ninguém me deu, eu pedi uma marmita no restaurante, ninguém me deu, eu acabei de pedir um lanche ali na padaria, ninguém me deu. E eu tava lá na avenida onde passa o ônibus, eu senti um cheiro de pastel tão gostoso, tio, e eu tô seguindo esse cheiro que tá tão longe. E aleluia, quanto tempo eu não come um pastel, aleluia, quando ela dizia isso, meu coração fervia de ver aquela necessidade. Abaixei a minha cabeça, e ela dizia, tio, mas se não der, não tem problema, nós vamos continuar andando. Abaixei minha cabeça, quando eu levantei, Deus falou no meu coração, meu servo, serve as crianças do bom e do melhor. Saí de trás do balcão, puxei as cadeiras, sentei eles na cadeira, acomei a mesa, olhei pra menina, falei, cê sabe ler, sei, olha lá o cardápio, escolhe um pastel. Ela leu, perdeu e falou, tio, pode ser um pastel de frango, eu falei, pode, menino, cê sabe ler, sei, escolhe um pastel. Ele disse pra mim, olha tio, não precisa dois pastéis não, dá um pastel pra ela, ela vai dividir no meio. Eu como metade, ela come metade. Eu falei, não, eu já não disse que é pra servir do bom e do melhor, escolhe um pastel pra você. Ele disse, tio, pode ser de frango, então. Eu falei, então tá bom, tá vendo a geladeira de refrigerante, tá cheia, eu tô vendo, tio. Abre lá e pega dois refrigerantes, um pra você e um pra ela, que o tio vai fritar os pastéis. O menino disse assim, tio, pegou no meu avental e fez assim com o dedo, não precisa, tio. Aí dentro tem torneira, eu falei, tem, então, tio, faz assim, me dá um pastel, enche um copinho com água, dá pra nó. Nós vai comendo e vai andando, eu falei, não, menino, é do bom e do melhor. Pega o refrigerante e eu vou fritar os pastéis, eu não vou, Deus, irmão. A simplicidade, a humildade, aonde ela chega, Deus opera, Deus trabalha. Aleluia, aonde tem sorrida, Deus some, mas aonde tem humildade, Deus aparece. Eu tirei as cordas, fui fritar o pastel, quando eu tava fritando, irmão, uma alegria de tamanho. Eu tava numa prova espiritual, eu tava numa guerra entre eu e um adversário. Aleluia, quando eu terminei de fritar, eu levei um pastel na mesa, coloquei saladinhos, condimento, ketchup. Eu nunca vi, irmão, em toda a minha vida, umas crianças comerem pastel com tanto gosto, com tanta vontade. Aleluia, tomando refrigerante com gosto. Às vezes nós deixamos um pedacinho de comida no prato, nós temos um pedacinho de lanche, e nós não faz nem a questão de nada. Mas aquela criancinha comia com tanto gosto, os farelinhos caíam, ela arrapava o farelinho da mesa e comia, colocava na boca. Ela tinha de refrigerante e faltava por ser. Eu louvo a ver, os que saí, fiquei atrás do balcão olhando eles comerem. Não entrava ninguém na pastelaria, mas de repente a menina terminou. Ela veio com a bandejinha, ela tinha de refrigerante. Colocou no balcão onde eu estava e falou, olha tio, Deus te pague pelo pastel. Muito obrigado, tio, você matou a minha fome. Eu me luga. Ela virou as costas, saiu, irmão. E eu percebi que ela deixou o menino sentado sozinho. E ela foi embora, mas eu não falei nada, fiquei quieto. Passou um dois minutinhos, o menino terminou. Ele veio até o balcão da mesma forma, com a bandejinha, latinha de refrigerante. Colocou no balcão e disse, tio, Deus te pague, mas olha tio, você tem um pano aí. Eu falei, tenho, pra que eu vou limpar a mesa? Eu falei, não precisa. Ele falou, não, tio, eu vou limpar a mesa pro tio. E o irmão limpeou um paninho, limpou toda a mesa, guardou cada coisa no seu lugar. Ela juntou as cadeirinhas, parecia que ninguém tinha sentado ali. Tava perfeito, voltou no balcão, falou, olha tio, Deus te pague, muito obrigado. Eu tô indo embora, irmão. Quando ele disse isso, ele virou as costas pra mim, eu fiquei aqui no balcão. E ele saiu em direção à rua. Mas quando ele chegou embaixo dos umbrais da porta, na divisa da calçada pra pastelaria. E da pastelaria pra calçada. Aquele menino parou, irmão. Quando ele parou, ele bateu as suas duas mãos nas coxas. Tomou posição de um soldado. Não, 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 não. Eu agradeço a Deus. Eu tava de frente e lá atrás. E eu vi aquele menino parando. Ele bateu a sua mão numa continência. E começou a conversar com alguém que eu não enxergava. Mas ele falando uma linguagem bonita. E eu não entendia a linguagem que ele falava. Mas eu louco a Deus. Que essa mesma linguagem tá envolvendo a sua igreja. E se você faz tempo que não aniversa a promessa. Hoje é dia que Deus te devolves. A glória pro teu Deus aí. Deus vai trazer de volta. Glória, glória. Eu louvo a Deus. E quando, irmão. A glória de Deus me tomou. Aquele menino parado olhando pra frente. Ele virou de frente pra mim. A vida veio andando na minha direção. O mais bonito da obra é essa que eu vou contar agora. Aleluia, quando ele chegou próximo de mim. O seu cabelinho já tava penteado. A sua copinha não tava mais suja. O seu rostinho já brilhava. O seu olhar transmitia uma paz. Aleluia, ele chegou de frente do balcão. Apontou dois dedinhos pra mim. Disse, olha, irmão. Deus te abençoe pelo pastel. Deus te abençoe pelo refrigerante. Eu venho de um lugar que não dá pra ir de carro. Não dá pra ir de avião. Não dá pra ir de ônibus. Não tem como chegar lá. Mas quem me mandou aqui, mandou te dar um recado. O que você não vendeu até agora. Você vai vender até o final do dia. Quem acredita que a porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Então, glória pro teu Deus agora. Glória, 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 glória. Voltei pra pastelaria. Fui no banheiro, lavei o rosto. Me conti nas lágrimas. Quando eu voltei da pastelaria. Já tava repleta de cliente na porta. Se me acabo estacionando. Eu louco a Deus que das nove da manhã, seis da tarde. Eu não vendi nada. Vai dar seis da tarde. Quando foi nove e meia. Eu tava baixando as porcas da pastelaria. Porque acabou a massa, acabou o receio. Acabou o refrigerante. Não tinha mais nada pra vender. Não tinha mais nada pra fazer. Aleluia, a porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Dá pra dar glória pro teu Deus agora. O que é difícil pra você é fácil pra Deus. Aleluia, eu dou pra Deus, meu irmão. Foi um dos dias que o Senhor Márcio abençoou na venda de aqueles dias. No outro dia cedo, eu fui direto na agência, entrei lá dentro. Aleluia, quando o gerente me viu, falou que aconteceu, Elias. Aleluia, você não conseguiu dinheiro, não. Eu não disse que eu tinha um amigo que era rico, milionário. Esse dinheiro pra ele não era nada pra aqui. Coloquei na mesa, paguei a minha dívida toda. E o nome de Deus tá sendo glorificado. Aleluia, a palaça, a pala da minha vida. É uma pena que o horário não dá mais. Mas sendo assim eu louco a Deus por tudo. Não tenho palavras pra agradecer, meu. Por esse poder que vai tomar essa igreja agora, Deus amém. Aleluia, agradeça a Deus por muito, Deus. E a palaça, a palaça, a palaça.